A CIDADE NO BRASIL 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 vai nos ajudar a celebrar a Santa Padre Fira. E a gente agora é todos cantando. Só o amor que você fez é festa de século 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 a Santa Padre Fira e a Santa Padre Fira é festa de século 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 Amém. 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 Chegados a um lugar chamado Jessam, disse Jesus aos discípulos, sentai-nos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a sentir amor e angústia. Então Jesus lhe disse, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui em vigiar. Jesus foi um pouco mais adiante e prostrando-se por terra rezava que se possível aquela hora se afastasse dele. Dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, tu estás dormindo. Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para não caíres em tentação. Pois o Espírito está pronto, mas a carne é frágara. Jesus abastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Toda outra vez os encontrou dormindo. Porque seus olhos estavam pesados de som e eles não sabiam porque respondiam. que sejam bem. E a parte do passado de la humanidade. E a parte do passado de novo e rezou, repetindo as mesmas pessoas queiram форм순. E a parte do passado de novo e rezou, repetindo as mesmas de novo e rezou. E a parte do passado de novo. A parte do passado de novo e rezou, repetindo as mesmas são as mesmas pensinas. ... ... Grazado amigo e irmão padre Paulo, Marco, testa Baró, Grazado amigo e irmão padre Gilto Irmãos, que servem nesta liturgia de hoje, não na noite, do nosso palminário. Irmãos e irmãs que aqui se encontram dentro desta igreja e na praça. Irmãos e irmãs que nos escutam, nos acompanham pela São Felipe e a Fimê. É uma alegria que hoje nós participamos desta luna noite do nosso palminário. Dizia o Padre Lula que é agradecido pela participação de 17 sacerdotes que passaram por aqui em Quimombo. E tenho certeza que todos nós certamente temos algo a dar em nosso coração. Desses irmãos que foram passando e transmitindo a mensagem do Evangelho. Desde a primeira noite até a noite de ouro, tenho certeza que todos nós matamos em nosso coração a mensagem que deve permanecer em nossas vidas. Pois é, meus irmãos e irmãs, ao longo desta novena, nos preparando para o grande dia de amanhã, refletimos a temática. Em Cristo somos igreja. Em Cristo somos igreja. Que bom! E é bom que de fato nós possamos ter essa consciência. Que é em Cristo que nós somos igreja. Porque muitas vezes, no nosso ser igreja, no nosso ser comunidade, hora ou outra, quando a gente se depara com uma dificuldade, com uma circunstância, muitas vezes, até com um desentendimento, aí nas pastorais, movimentos, conselhos, ministérios, a gente, desde que está na igreja, nos afastamos dela, porque muitas vezes, a gente se excepcionou com alguém ou se surpreendeu com a atitude de alguém. Então, sabendo nós, que o nosso ser igreja, a nossa fé, a carência do nosso ser igreja, é Cristo. E é por isso que nós refletimos, é dele que nós somos igreja. A consciência que todos que servem dentro dela, do sacerdote aos reios, envolvidos nas muitas instâncias da igreja, todos somos instrumentos, sujeitos a falhas, erros, limitações. Por isso, que uma falha nossa não pode ser motivo de acontecer, para nós nos afastarmos da comunidade, nos afastarmos da igreja. Porque é Cristo que nós somos igreja. Essa afirmação, para mim, é algo muito forte. Quando nós iniciamos essa afirmação, é Cristo, é Cristo que nós somos igreja, e nela tudo fazemos. E nela nos colocamos inteiramente à disposição. Por isso, não existe razão para nós nos afastarmos dela, ou falha essa ou aquela. Não, porque, afinal, a nossa referência do nosso ser igreja, do nosso estarmos na igreja, o nosso envolvimento em tudo aquilo que a nos pede, é justamente o Cristo com Cristo e em Cristo. Em Cristo somos igreja, comunidade que se renova. E tenho certeza, amados irmãos e irmãs, que esta novena, para nós, há de ser uma grande oportunidade de nos renovarmos. E a renovação que essa temática nos apresenta é justamente essa. Não é aquela renovação que nós desejamos que aconteça na igreja. Oh, louca, tem pessoas que sonham com renovações na igreja. A igreja tem que ser mais aberta. A igreja tem que ser assim. E aí a gente vai colocando umas sete coisas para dizer que a igreja tem que ser aberta. Tem que ser aberta. E que nós refletiremos amanhã, também no dia da festa. A renovação que nos convida a ser aberta é justamente a renovação para nos colocarmos mais a serviço, a disposição. Renovar, quem sabe, as nossas pastorais, os nossos movimentos, ministérios. A renovação que, de fato, estamos refletindo é a própria do coração de cada um de nós, da evocação de São Felipe e São Tiago. Quem sabe, meus irmãos e irmãs, a partir desta novena, desta festa, se não podem estar aí surgindo muitas pessoas que possam, de fato, se colocar a serviço da comunidade. Pessoas que, há muito tempo, têm servido a comunidade. Há muitos santos que, na verdade, têm se colocado à disposição dela. E esta novena, esta festa, ser uma grande oportunidade para a gente se renovar no sentido de nos colocar inteiramente a serviço da comunidade. A minha presença, a minha participação, a minha atuação dentro da igreja pode ser, de fato, esta grande renovação que a temática nos convida a viver. Ela vai se renovando em cada pessoa, em cada participante, que vai reconhecendo o seu lugar dentro dela e se colocando inteiramente à disposição. Ou no outro, eu escuto assim, pessoas dizendo, Ah, eu me afastei da igreja, eu me afastei da comunidade, é pela doença de minha mãe. Aí, começando a colocar uma série de atuímos. Quando eu coloco a situação de doença, a gente até consegue, compreende melhor. Mas, muitas vezes, os atuímos são muito raros para dizer que não faz mais isso, não faz mais aquilo, não participa mais das propostas que a igreja vai nos apresentando para ontem, nas pastoradas, em movimento, com serem filhos sérios. E a gente pensa assim, muitas vezes, as pessoas deveriam buscar se colocar mais a serviço, se colocar mais à disposição, poderiam servir mais a igreja, e elas não se renovam justamente quando eu me coloco verdadeiramente, inteiramente, a serviço dela. Muitas pessoas, com tantos bons, talentos, carismas, pessoas que sabem fazer bem, e muitas vezes, o povo se base pela comunidade. Ela vai se renovar quando você se integrar nela. Ela vai se renovar quando nós estamos de braços cruzados, um tanto que acomodados, nos colocados inteiramente a serviço dela. A comunidade, a igreja que se renova, é justamente eu, você, cada um de nós, neste espírito de abertura, neste espírito de disposição, disponibilidade, para servir ao seu filho. Para isso, ao lado dos irmãos e irmãs, uma coisa necessária, o que nós estamos refletindo, a oração. Quando o cristão, de fato, faz uma experiência verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele consegue, todos os dias, viver essa renovação. renovação de mente, de mentalidade, de abertura. Essa renovação de quem, aos poucos, vai, de fato, ocupando o seu lugar dentro da comunidade. Somente o cristão, que brilha, eu, pra mim, estava santo. O que houve a igreja, tanto fato, para nós, o encontro pessoal, o nosso encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Este encontro pessoal, qualquer que seja, e só a mim, na minha casa, como geralmente muitas pessoas pensam, que, para falar com Deus, para fazer a experiência de Deus, para ser cristão, necessariamente, não precisa ir em Deus. Muitos pensam assim, e muitas vezes procuram, de forma isolada, fora da comunidade, dizer que está sendo cristão, porque está vivendo essa oração, de forma isolada e otimista, não. A temática de hoje é muito diferente quando vai dizer comunidade. Comunidade que se fortalece na oração. O que nós fizemos, ao longo desta novena, participando de todas as dores, O que nós fazemos, todos os domingos, participando da celebração eucarística, O que nós fazemos, dentro das nossas comunidades, nos muitos momentos de orações que elas nos oferecem, seja pelo sítio bíblico, seja pelo culto dominicado, na oração mariana, no momento de adoração santíssima, e nos muitos outros momentos de oração, que a nossa igreja, a nossa comunidade oferece. Daí, amados irmãos e irmãs, o nosso compromisso. Não ficar somente com a novena, não ficar somente com o dia de amanhã, Mas ficar com a novena e o grande dia de amanhã, nos fortaleça a fé, para continuarmos, sempre comigo, à comunidade. É nela que nós nos fortalecemos na oração. É nela que nós ganhamos forças. É nela que nós encontramos razão, para levantar a nossa cabeça, olhar para a frente, e ver que a vida continua, diante dos furtos e tantos problemas, das furtas e tantas dificuldades, até mesmo diante da morte de um ente querido. É na comunidade da igreja, é fortalecido na oração, que nós vamos levantar a nossa cabeça, vamos continuar a nossa ganhada, desta fortaleza que vem de Deus. Creio, amados irmãos e irmãs, que nós não encontramos outra forma e maneira de caminharmos, se não estivermos verdadeiramente punidos na maçã. Eu lembro de uma certa vez, ainda lá em Itatim, um rapaz, ele, na BR-116, se via diante de um acidente, e disse a ele, diante da morte, estava de morte, e ali, quando cruz de carreiras, ele estava entre duas carreiras e disse que faz o que ficar bem imprensado e morri. Ele disse assim, sentiu o posto da morte, de acordo, diante, eu nunca mais vou deixar de participar da igreja, porque eu senti de fato que eu preciso participar da igreja, e se eu morresse naquele momento, eu não estava preparado. Pois bem, este rapaz que sentiu tanto medo da morte, diante da casa da felicidade, e que emocionalmente dizia que nunca mais vai deixar de participar da igreja, participou de um domingo. Dois domingo. Terceiro domingo que eu procurava para incontenar a igreja. Foi o medo. O medo levou a dizer que ele não deixaria de participar mais da igreja. veja lá os irmãos e irmãs, como muitas vezes nós somos, dedicamos para buscar Deus diante dos momentos difíceis, queríamos rezar demais diante dos momentos difíceis que nós passamos, das praticidades, das circunstâncias, dos problemas. Certamente, ele aguarda um novo momento para dizer que quer participar do ouro da comunidade. Mas Deus não deve ser procurado periodicamente, diante de situações, diante de circunstâncias, Deus deve ser procurado todos os dias de nossas vidas. Já canto o Padre Zé se dizendo, é de Deus, é de Deus que eu preciso, cada dia e cada vez mais. É de Deus, é de Deus que eu preciso, tanto quanto eu preciso de paz. E é verdade, amados irmãos e irmãs, precisamos, todos os dias, buscar a Deus. Dentro da comunidade, como agora nós estamos, dentro da igreja, unimos, vivendo de fato esta verdadeira comunhão. Por isso, nós é gente, para buscar Deus, diante das circunstâncias, pelo contrário, para um plano de Deus, antes que a circunstância da doença, para que quando acontecer, eu me sinta fortalecido, preparado, para administrar, para me sair bem, diante das muitas e tantas circunstâncias da vida. Pois é, amados irmãos e irmãs, não podemos ficar dormindo, dizia o Evangelho, os discípulos estavam dormindo, não podemos, na verdade, nos acomodar, não podemos perder tempo, precisamos estar com Jesus, orando com Ele, unindo a Ele, porque é Dele, que nós encontramos a força, para a nossa caminhada. Enquanto os discípulos, dormiam, constelavam, e Jesus nos convidava, para que eles estarem, unidos em oração, podemos dizer, atualmente, na sociedade de hoje, que muitos não estão dormindo, mas estamos, diante do sofá, assistindo, a novela, porque tem gente, que troca a novela, por uma missa, tem gente, que troca a novela, por qualquer, programação da igreja, em bancos, discípulos, ouviu, não pensado, muitos, na verdade, estão distraídos, das muitas e tantas propostas, do mundo, da sociedade. Amados, irmãos, irmãos, prestemos a Deus, nesta última noite, da nossa convenha, em que também, refletimos, o nosso ser em breve, em breve, que se renova, em breve, que reza, que ora, igreja que busca a força, em nosso Senhor Jesus Cristo, busquemos, todos os dias, estar aqui, em Jesus, é dele e com ele, que nós vamos encontrar, a força, da nossa caminhada, não deixemos, para buscar a igreja, e estar na igreja, somente nos momentos de dor, de sofrimento, de circunstâncias, para dizer, os filhos, antes que esses momentos, não aconteçam, para que saibamos, na verdade, como se vem, a mulher, de estar muitas vezes, diante das muitas circunstâncias, dificuldades, aceitando Jesus, nas muitas igrejas, por aí, agora, e entender o que lá, vai resolver o seu problema, vai resolver, a sua questão, quando nós estamos, unidos a Jesus, dentro da comunidade, esta firmeza, o que acontece é isso, a gente se sentiu fraco, e diante de qualquer propósito, e fora, a gente está atrás, dos grandes soluções, e isso representa, a força, a falta de oração, em nossas vidas, que Deus nosso Senhor, nos abençoe, e que ensaiamos, desta festa, e que continuemos, esta festa de amanhã, deste Espírito, comprometido, que está sempre, na comunidade, nela, nos fortalecendo, na oração, que Deus, nos abençoe, por de sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, amada ainda, dos nossos canos, São Felipe e São Tiago, abrimos a Deus, às nossas igrejas, às nossas mãos. Amém. 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 Amém.